Estás aqui, mas tão ausente Junto a mim, mas tão distante O teu beijo já não é igual Apagou-se o fogo no teu olhar Estou nos teus braços, mas afinal Estamos tão distantes como o seu irmão Eu não consigo chegar a ti Não posso chegar a ti Não sei como chegar a ti Há em ti uma tristeza Quem já não tem certezas O teu corpo está ao pé de mim O teu coração noutro lugar No teu mundo só há um fim Eu não tenho como te fazer mudar Eu não consigo chegar a ti Não posso chegar a ti Não sei como 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 chegar a ti A noite já caiu E trouxe de novo o silêncio O quarto está vazio Não sei como chegar a ti Porque tu já não estás mais aqui Ao pé de mim Ao pé de mim O tempo parou Do momento em que partiste O amor acabou É de beijo triste É de beijo triste Mas para mim Não é o fim Enquanto o sol brilhar E o rio correr para o mar Enquanto o sol não parar E o mundo não parar Enquanto o sol nascer Enquanto o fogo arder E o meu coração bater Eu vou gostar de ti Vou gostar de ti Os ecos da paixão Fantasmas de um amor perfeito São a recordação Que o meu pobre peito quer soltar Mas eu não vou deixar Enquanto o sol brilhar E o rio correr para o mar Enquanto o ver o ar E o mundo não parar Enquanto o sol nascer Enquanto o fogo arder E o meu coração manter Eu vou gostar de ti 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 Enquanto o sol brilhar E o rio correr para o mar Enquanto o ver o ar E o mundo não parar Enquanto o sol nascer Enquanto o fogo arder E o meu coração bater Eu vou gostar de ti 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 Eu vou gostar de ti